Moiquinho Produções apresenta Você tá na fissura, louco pra beber um trago Esperando a sexta-feira logo pra fazer o estrago E a galera do trabalho já se liga no esquenta Olhando pro relógio que já são quatro e quarenta E bebe pra esquecer, e bebe pra poder viver É assim que nós vamos fazer Bebendo pra esquecer, bebendo pra poder viver É assim que nós vamos fazer E hoje é sexta-feira, é dia da maldade E pra você que tá na roça, o que tá na cidade E hoje é sexta-feira, é dia da maldade E só com apegação tenho fidelidade Você tá na fissura, louco pra beber um trago Esperando a sexta-feira logo pra fazer o estrago E a galera do trabalho já se liga no esquenta Olhando pro relógio que já são quatro e quarenta E bebe pra esquecer, e bebe pra poder viver É assim que nós vamos fazer Bebendo pra esquecer, bebendo pra poder viver É assim que nós vamos fazer E hoje é sexta-feira, é dia da maldade E pra você que tá na roça, o que tá na cidade E hoje é sexta-feira, é dia da maldade E só com apegação tenho fidelidade E hoje é sexta-feira, é dia da maldade E pra você que tá na roça, o que tá na cidade Hoje é sexta-feira, é dia da maldade